Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal o Edmo Tutoriais. Eu estou trazendo aqui agora uma série de vídeos aqui falando sobre empreendedorismo e marketing digital para você que quer construir a sua audiência na internet, no YouTube, no Instagram, seja lá onde for. Eu particularmente sou muito mais fã do YouTube. Eu acho que o YouTube é uma ferramenta fantástica para você ter um negócio digital. E hoje eu vou falar para você as várias formas que existem para você monetizar seu conteúdo utilizando o YouTube como plataforma de divulgação, plataforma para você gerar autoridade e mostrar o seu conteúdo para as pessoas. Todo mundo que cria um canal aqui no YouTube, a primeira coisa que ele quer é fazer parte do programa de parcerias do YouTube para poder monetizar. O que é monetizar, gente? É você fazer uma renda com o seu conteúdo aqui no YouTube. E a forma mais primitiva, a mais conhecida e a que as pessoas mais buscam é pelo AdSense do Google. O que é o AdSense? AdSense é um programa de parcerias do YouTube barra Google em que você, criador de conteúdos, vai mostrar anúncios no seu canal ou também em seu blog e o YouTube vai te pagar um percentual em cima dos valores que são pagos pelos anunciantes. Então, para que você seja parceiro do YouTube, existem regras para isso. Hoje, com 500 inscritos e 3 mil horas assistidas nos últimos 12 meses, você já consegue fazer parte da parceria do YouTube e monetizar algumas coisas, como, por exemplo, o Superchat, a coisa mais simples ali. Para você ser realmente parceiro e ter todos os benefícios de criador a nível de monetização, você precisa ter mil inscritos e 4 mil horas assistidas nos últimos 12 meses. Para atingir essas 4 mil horas, obviamente, você precisa ter conteúdo, você precisa ter vídeo. Então, quanto mais inscritos você tiver, mais visualizações você tiver, mais rápido você vai bater essa meta aí. Depois eu vou preparar um vídeo para você com algumas dicas para você conseguir bater essa meta aí antes dos 12 meses. Ok? E já começar a monetizar o seu canal. Outra forma que a gente tem de monetizar conteúdos aqui no YouTube, depois de ser parceiro, é utilizar os Supers. O que é o Supers? É um recurso aqui do YouTube em que você consegue receber um valor dos seus seguidores. Eles podem patrocinar você. Por exemplo, durante uma live que você estiver transmitindo, eles podem enviar dinheiro ali pelo recurso chamado de Superchat, em que eles pagam para escrever uma mensagem ali e essa mensagem vai ter um destaque maior. Tem os Superstickers, onde as pessoas podem comprar figurinhas e essas figurinhas você pode personalizar. E todo comentário que ela fizer, ela pode colocar uma figurinha no comentário e ter um destaque maior ali, sendo ali o seu fã. Temos também, dentro ainda dos Supers, o Valeu Demais, que é um recurso em que a pessoa pode patrocinar para você um valor, se ela gostar de algum vídeo seu que ela assistiu. Abaixo do vídeo vai ter um botãozinho lá para que a pessoa possa fazer isso. Outra maneira de monetizar aqui é por meio do clube de canais, que é um recurso aqui do YouTube em que você pode criar uma espécie de Netflix aqui. A pessoa paga para ter conteúdos exclusivos do seu canal. Então, são vídeos que você pode publicar, uma série de vídeos, um curso ali dentro do seu canal do YouTube. E apenas as pessoas que são clubes que vão acessar esse conteúdo. Então, no momento que você está fazendo o upload do vídeo, você escolhe lá que esse vídeo é apenas para o pessoal que faz parte do clube de membros. Esse valor, gente, tem vários valores que você pode configurar. Vou deixar um print aqui na tela de um exemplo para você entender. Temos também a possibilidade de você ter uma loja virtual dentro aqui do YouTube. Vou mostrar também um print aqui de um exemplo de algum canal para você ver. Você pode criar a sua loja. Existem algumas ferramentas de loja virtual que você pode criar a sua loja e colocar seus produtos lá. E essa loja vai integrar ao seu canal no YouTube. E nos seus vídeos vão aparecer links dos produtos que estão na sua loja virtual pré-configurada no seu canal. Então, a pessoa clicou no seu vídeo, clicou lá no seu anúncio, ela vai para a loja, faz a compra e todo esse processo aí é feito lá pela loja virtual. Você consegue também vender seus produtos. Nesse caso, seriam produtos físicos, na maioria dos casos. Por exemplo, uma camiseta, um boné, uma caneca aí do seu canal. Outra forma também, e essa é disparada, uma das melhores formas de se monetizar seu conteúdo, é você vendendo infoproduto. O que é isso? Geralmente, o infoproduto, ou ele é um e-book, ou ele é um curso do seu nicho. Então, vamos imaginar, no meu caso, eu sou especialista aqui em marketing digital voltado para o YouTube. Então, eu posso fazer um curso completo, ensinando todo o passo a passo para você que quer aprender tudo sobre o YouTube, sobre como monetizar, sobre como editar vídeo, como configurar o canal, como otimizar o seu canal com as técnicas de SEO e todas as novidades do YouTube. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição para você entrar na minha lista de newsletter. E quando esse curso estiver pronto e ele vai sair, eu vou te avisar, ok? Então, essa é uma forma também, você ser infoprodutor. E existem plataformas em que você pode hospedar esse curso, inclusive até mesmo aqui no próprio YouTube, com o Clube de Canais. Mas se você quiser usar ferramentas de terceiros, você também pode. Existem várias hoje no mercado aí. Você vai lá e configura e usa o YouTube como um trampolim para você levar essas pessoas lá para o seu site de vendas lá e fazer a venda do seu curso, do seu infoproduto. Outra forma, e essa daqui é uma forma para quem não tem nenhum curso pronto ou não tem tanta habilidade assim em gravar cursos, é o programa de afiliados. Como que ele funciona? Você pode afiliar a um produto, a um infoproduto de alguém e receber um percentual toda vez que você fizer uma venda desse curso, desse PDF, desse e-book de outra pessoa. Essa também é uma das formas mais interessantes de fazer renda na internet como afiliados. Existem hoje diversas plataformas que têm programas de afiliados, não só de infoprodutos, mas também de produtos físicos, como essas lojas que vendem os mais diversos produtos físicos, principalmente as da China, que são algumas aí. Também tem no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Depois eu vou preparar um vídeo exclusivo só sobre isso, sobre afiliados, como você faz para se inscrever, como você faz para compartilhar os links e como que é feito todo esse processo de pagamento quando você é afiliado. Outra forma também de ganhar dinheiro usando a internet, usando o YouTube ou qualquer outra rede social é você fazer vídeos ou posts publicitários. Então, o que a maioria dos influencers digitais fazem hoje? Eles anunciam um produto, um serviço de uma outra pessoa. Obviamente, isso precisa estar no mesmo nicho para ter uma conversão melhor de vendas, de conversão de leads, porque senão não faz sentido eu falar de marketing digital e querer vender curso para vocês de mecânica de motos. Não vai fazer tanto sentido assim. Agora, se eu faço vídeo de marketing digital e eu tenho uma pessoa que quer divulgar um curso na área, no meu canal, eu também... é mais viável. Então, eu vou lá, cobro um valor dessa pessoa para fazer essa publicação e recebo. Dependendo da situação, eu posso fazer duas formas em uma. Eu cobro para divulgar o produto e também posso cobrar como afiliado. Isso daí é combinado entre a pessoa que queira divulgar no seu canal ou no seu site ou no seu perfil e em outras redes sociais aí. Certo? Eu trouxe aqui algumas dessas formas. Eu vou fazer vídeos depois explicando mais a fundo cada uma dessas maneiras que tem aqui de monetizar utilizando o YouTube como plataforma. Se eu esqueci de alguma, eu peço a você que está assistindo para deixar aqui seu comentário. quais são as outras formas que você usa aí ou que você sabe que também dá certo para você poder monetizar seu conteúdo utilizando aqui o YouTube e a internet como um todo como plataforma. Eu sou o Elton Silva. Esse é o canal Elton Tutoriais. E aqui eu vou trazer vídeo para vocês de empreendedorismo e marketing digital voltados para as YouTubers e outros empreendedores digitais. Um grande abraço para você. Inscreva-se. E até o próximo vídeo.